Esse é o poder da Reluque Vem na via, vem andar no meu iate O vela azulzão e a fusão Hoje eu quero sempre mais Na balada, na loucura Uma noite e nada mais Nunca diga não ao prazer Eu vim ostentar É muito ostentar, sou neguinha Só pra viver Dinheiro e luxo já virou mania Jogue as mãos pra cima Vem entre no clima Só a Reluque que tem o poder Hoje eu só quero é que eu diverti Eu sou assim, não pergunte por quê Hoje a gasmão pra cima Vem entre no clima Só a Reluque que tem o poder Hoje eu só quero é que eu diverti Eu sou assim, não pergunte por quê Vem na via, vem andar no meu iate Eu vou te fazer a mulher mais feliz do mundo O vela azulzão e a fusão Hoje eu quero sempre mais Na balada, na loucura Uma noite e nada mais Nunca diga não ao prazer Eu vim ostentar, neguinha A vida não é só pra viver Dinheiro e luxo já virou mania Jogue as mãos pra cima Vem entre no clima Só a Reluque que tem o poder Eu só quero é me divertir Eu sou assim, não pergunte por quê Jogue a mão pra cima Vem entre no clima Só a Reluque que tem o poder Eu só quero é me divertir Sou assim, não pergunte por quê Lá se tenta, neguinha Chegou a Reluque, hein Isso que é vida O que você quer é ver O que você quer é ver O que você quer é ver É, o 8 do Mal O que você quer é ver É, o Orión É, oتra Sim, também O A, o Opera O que você quer é ver É, o hebben